Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como consultar o pagamento do INSS pelo aplicativo Banco Mercantil. A gente vai fazer um passo a passo, eu vou estar mostrando para vocês tudo que vocês precisam fazer para estar consultando o seu benefício através desse aplicativo de forma tranquila, tá bom? Olha só, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é acessar a Apple Store ou se você estiver usando o Android você pode acessar a Google Play. No nosso caso aqui é esse aplicativozinho aqui. Se você estiver usando o Android você vai acessar o outro aplicativo chamado Google Play aí no seu celular, tá bom? Eu vou acessar o aplicativo e aí a gente vai pesquisar pelo aplicativo do Banco Mercantil. Então aqui no campo de busca você vai digitar Banco Mercantil, tá? Então se você digitar dessa forma aqui ele já vai aparecer para a gente, ó, fazendo esse processo aqui. Já apareceu aqui o aplicativo, ele é esse app aqui. Lembrando que ele está disponível tanto para Android e iOS, então se você estiver usando qualquer um dos dois celulares aí você vai conseguir acessar esse aplicativo para consultar o seu benefício, tá? Clica na opçãozinha Obter ou nessa nuvenzinha aqui para baixo ou quem estiver usando Android vai clicar na opção baixar, tá? Esse aplicativo ele tem uma classificação de 4.3 hoje dentro da loja e se você descer aqui mais para baixo você vai ter uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro, tá? E aí quando a gente baixar o aplicativo, dentro dele você tem uma função para você consultar o seu benefício sem precisar ter que fazer login, né? Sem precisar ter que acessar ali diretamente a sua conta no banco, tá bom? É bem tranquilo, está disponível para qualquer pessoa. Descendo aqui mais para baixo, ó, você também vai ter algumas informações. Tamanho, categoria e compatibilidade do aplicativo, tá? É um app que ocupa 99 MB, você vai conseguir baixar aí rapidinho. Olha só, aplicativo já instalado, você pode abrir ele por aqui ou você pode verificar ele aqui na sua área de trabalho, ó. Ele é esse app aqui, tá bom? Um MBzinho aqui com o nome do aplicativo. Eu vou clicar no aplicativo e agora para a gente consultar o nosso benefício é bem simples, tá? Essa opção ela já vai estar disponível na tela inicial do aplicativo. Aqui eu vou dar um OK e aí se você arrastar para o lado aqui, ó, você vai ter algumas opções, ó. Você tem, por exemplo, não é correntista, abre a sua conta, pagar. E aí você tem essa terceira opção chamada consulta de pagamento do NSS. Clica nessa opção e a partir daqui você vai ter algumas opções aí, tá? Olha só. Primeira opção é você informar ali em cima a sua data de nascimento, né? Para ele saber que é você que está fazendo aquela consulta. Então você coloca aqui sua data de nascimento e aqui embaixo você vai colocar o número de CPF, tá? Aqui é onde ele vai identificar qual que é a pessoa que está solicitando. Então aqui você coloca o CPF. Ah, eu não sei o número de CPF, mas eu tenho o número do benefício. Você pode colocar nessa segunda opção, ó. Você vem aqui e digita o número do benefício. Ah, eu tenho agência e conta. Você pode colocar aqui também. Marque essa opção não sou um robô e clica na opção consultar. Ele já vai trazer o benefício aí para vocês, tá? Informações do seu benefício. Uma dica que eu sempre recomendo, pessoal, usa essas duas opções aqui, ó. Por CPF ou o número do benefício, né? São duas opções mais simples aí e mais fácil de você usar, beleza? Então esse é o processo, tá, pessoal? Para você consultar aí o pagamento do seu NSS. É bem tranquilo. Acredito que vocês vão conseguir fazer, tá bom? Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Não esquece de se inscrever. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.